E a seca prolongada que atinge o noroeste paulista está prejudicando, viu, os resultados da safra de cana-de-açúcar. A perda é a maior já registrada na história do setor. E por conta disso, o preço do etanol que estava caindo vai voltar a subir nos próximos meses. No horizonte, uma paisagem pálida. Já são quatro meses sem chuva em Aracatuba. A seca prolongada fez uma vítima que é o carro-chefe da economia regional, a cana-de-açúcar. Por causa da estiagem, o prejuízo na safra neste ano pode chegar a 10%, o maior já registrado no setor. Já é o sexto mês consecutivo de precipitação abaixo da média histórica de 30 anos. Isso faz com que os canaviais, a partir de agora, estejam indicando uma queda abrupta de produtividade agrícola e uma antecipação do fim do período de moagem. O que a gente chama de morte súbita. A situação da safra de cana foi tema de um congresso que é realizado até amanhã em Aracatuba. Na pauta, a crise que passa o setor e como as usinas podem se reinventar para tentar driblar o desemprego. Para os especialistas, a seca não deve trazer grandes impactos para a geração de empregos na região a curto prazo. A curto prazo a gente analisou e não vai ter impacto nos empregos e, ao contrário disso, acho que com a vinda do RenovaBio, a gente vai ter impactos muito maiores no setor a partir de 2020, como um grande projeto de longo prazo para o setor. Com a manutenção dos empregos, a produção de biocombustível deve continuar aumentando. Apesar disso, há dias que o preço do etanol chega a variar 62 centavos de um posto para outro em Aracatuba. O biocombustível pode ser encontrado nos postos de Aracatuba por até R$ 1,97, mas será que esse valor vai ser mantido nos próximos dias? Devemos caminhar para uma situação de preço de 2,39, 2,40, para um preço de gasolina de 4,20, 4,49 por litro nas bombas. Então, mantendo ainda uma relação de preço bastante competitiva para o etanol hidratado ao consumidor.